Olá caros amigos, boa noite, Edu aqui, e o Cori aqui, meio nervosão, hein? É, final de jogo, Cori, lá na Arena, Castelão, Fortaleza 0, Corinthians 0, mais um assalto à mão armada, Cori. É, já é o quarto jogo que nós somos roubados desqueradamente, esse tal de Brawley, porque ele não vai apitar a puta que pariu, esse filho de uma puta desse juízo, mano. Eu queria ficar cinco minutos com esse cara trancado dentro de um quarto, mano, que eu ia macetar esse desgraçado, mano, ladrão, safado, eu tô te chamando você de ladrão. Que juiz sem vergonha, né, cara, e com a bandeirinha FIFA lá, né, cara? Claramente foi fazer o resultado hoje, mais um jogo, Cori, mais um jogo, o Corinthians é roubado na cara dura, por quê? Porque não tem diretoria, não tem presidente, não tem ninguém que defenda a equipe, o Corinthians tá jogando as traças, e não é de hoje, não. Enquanto esses vagabundos, esses diretores, estão pensando em eleição, né, que infelizmente o Duílio ganhou, ele vai ficar mais três anos aí mamando na teta do Corinthians, afundando o Corinthians cada vez mais, né, a CBF tá fazendo o que tá fazendo aí com o Corinthians no campeonato aí, ó. Colocando esses bandos safados, esses pedaços de merda, pra apitar a joga do Corinthians aí, ó. Você acha que esse Duílio aí, esse cara é um morto, esse cara não consegue nem conversar, esse cara, mano. Ele vai defender o que na CBF, esse cara, mano? Se o Andrés que peitava todo mundo lá não defendia o time, imagina ser morto desse Duílio. Vai de uma puta que pariu esses conselheiros do Corinthians, que elegeu esse porra desse Duílio, mano. Eu vou tentar ainda, Cori, levantar o nome dos vagabundos que voltou no Duílio, tá? Nesse bando de velhos safados, sem vergonha, um pior que o outro. Eu tô sabendo aí, ó, que 60% dos associados do Corinthians ali, os moradores do Tapuapé ali, a maioria é São Paulino, Palmeirense, tem Santista, é tudo sócio do Corinthians pra frequentar o clube ali. Exatamente. Um joga dominó, outro joga palito, outro joga puta que pariu, é maia, é bocha, é piscina. Esses filhos do má puta não tá nem indo com o Corinthians, rapaz. Tem que votar os torcedores que tem que votar pra presidente, não essas búmias que tem aí, não. Doze anos essa cambada no poder aí, com o time ser roubado em campo, não tem um diretor lá pra defender o time. Cambada de omisso, vagabundos, safados. Você acha que se fosse o Vicente Matheus isso acontecer, Cori? Se o Matheus ali entra em campo e dá na cara desse juiz, mano. Aqui ele não era presidente, aqui ele lutava pelo clube. Gostava do Corinthians, né, papai? Ele metia a mão no bolso e se contratava jogando é o dinheiro dele, mano. É, então. Não, essa vagabundada que tá aí, só mamando na teta do Corinthians, fundando o time dia a dia, mano. E os caras vai e me elege o cara ainda, mano. Enriquecendo empresário, fundando o Corinthians em dívida, só fundendo o clube, né? É assim que o Corinthians tá, né? Ainda tem safado que é pior ainda que elege uma desgraça dessa daí. Dizer que o Corinthians jogou o milicia ganhar hoje é mentira. Não milicia porque não jogou bosta nenhuma. Mas se é roubado descaradamente, eu não aceito esse tipo de coisa. Tô com a vergonha. Apita o jogo certo, vagabundo. Apita, apita muito, cara. Esse BF é uma merda. O VAR é a cabine de emprego. A gente já falou aqui. Tem a tendência hoje pra clube A ou B, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E é só aqui no Brasil que o bendito vai e não funciona. Por quê? Tô num bando safado. Tô num bando ordinário. Aqueles anos que tivesse acontecido contra o Corinthians, eu duvido que esse vagabundo não tinha dado. Eu duvido. Você viu o lance do João lá, mano? É só... Ele correu com o VAR, esse vagabundo, safado, ladrão. Ladrão! O pênalti que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil do América Mineiro. É. Que o Piton nem olhou pra bola e marcou o pênalti. Eu tô falando que foram uns 4, 5 partidas que o pênalti vai ser lugar fado e não tem ninguém pra defender o clube. Não tem essa cabada de horrível. Tão preocupado em política. Tão preocupado em política. Bando de safado. São outros também. Entendeu? Então o CBF, VAR, diretorê do Corinthians, tá aí o resultado. O time é assaltado em campo. Mas vamos falar um pouco do jogo agora aqui, Coi? Né? Pra gente não ficar falando desses pedaços de bosta aqui, ó. Esses árbitros, CBF. Tudo uma imundice. Né? O que você achou do jogo, Coi? Ah, jogo... Em si, o jogo não foi bom, não, né? Pra mim, eu não... Fortaleza jogou com o jogo. Os 11 atrás, querendo explorar o contra-ataque, jogando em casa, né? E o Corinthians também não ofereceu muito. Mas também, meu, porra, pão de esquerda pitou, meu. É brincadeira. Ah, vá pra puta que eu falei. Esse João Bolinha é brincadeira, rapaz. É brincadeira, mano. Passa uma semana, cara. Meu, o que esse pitão fez em campo hoje? Fala pra mim, mano. O que ele tá pensando que esse pitão é o quê, mano? Pelo amor de Deus. João Bolinha, você vai pra puta que pariu também, rapaz. Olha, eu tô por aqui com você, viu, mano? Treinadorzinho de merda. Entendeu? Treinadorzinho de merda. Ele tá escalando o pitão por algum outro motivo. Vocês tão querendo vender o pitão também? Assim como vocês fizeram com o Carlos Augusto? Sabe que o empresário do pitão não tá pressionando ninguém lá dentro, lá pra escalar esse cara aí? Mesmo jogando na nele? E você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque é o seguinte, sabe que na ponta esquerda ele não joga lá na lateral esquerda com o Fábio Santos, não. Todo mundo sabe disso. Ele não joga nem no ataque, nem na defesa, ele não faz bosta nenhuma. Porque se não... Mata-se, aproveita que esse cara faz o jogo. Não, eu tô dizendo o seguinte, o pitão é o lateral esquerdo de ofício, né? Só que com o Fábio Santos, ninguém vai ser louco de sacar o Fábio Santos com o pitão na lateral esquerda. Entendeu? Então, deram um jeitinho lá de arrumar um espacinho pro pitão jogar, mesmo com o Fábio Santos e campo. Eu já tô achando, já tô começando a desconfiar disso daí. Entendeu? Já tô começando a desconfiar dessa palhaçada aí. Você me deixa o Casares no banco e joga o pitão na ponta esquerda, cara? Vai se fuder, treinadorzinho de merda. Vai se fuder, você e seja lá o que tá por trás disso daí. Safado também. Já tô com o óculos, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Entendeu? Não tem dúvida nenhuma. Não justifica. Você tem um jogador igual o Casares, você deixa no banco de reserva e joga no lateral esquerdo, na ponta esquerda? Ah, vai pra puta que eu pariu, cara. Uma semana coçando o saco pra chegar no jogo aí e andar em campo. Não jogaram merda nenhuma. Não jogaram bosta nenhuma. Entendeu? E agora tem 11 dias até o jogo contra o São Paulo, né? Vamos ver o que ele vai tramar. Sem um jogo. A rapaz ia pegar o pitão. Agora eu quero dizer, sem tramar o pitão. Pra não sacar o pitão. Entendeu? Então é uma paputa que eu parei também. Treinador de merda. Fazedor de merda do caralho. Coi, tem alguém que se destacou desse jogo hoje? Não, meu. O Cássio fez umas defesas lá, né? Pelo menos hoje ele jogou bem, né? Então, se teve um que jogou... Foi superior a todo mundo lá, foi o Cássio hoje. Porque eu não vi mais nada lá, né? Não vi mais nada lá. Então, vamos aproveitar. Já vamos começar a dar as notas aqui pro Cássio aqui, Coi. Que nota você daria pro Cássio hoje, Coi? Ah, eu vou dar seis pro Cássio hoje, né? O melhor de campo, né, Coi? Contra a minha vontade, não vou dar seis pra ele. Tem que provar muito ainda pra mim, pra melhorar essa nota pra ele. E o Fábio, né, Coi? Você achou que ele jogou bem hoje? É. Jogou feijão com o arroz dele, né? Tomou umas bolas nas costas lá e tudo. Mas ele tem que atacar, né? A gente tem que ser consciente. Porque o único que cria alguma jogada lá na linha de fundo é ele. Infelizmente, é ele, né? Porque não tem mais ninguém ali que faz mais nada, né? Então, eu vou dar cinco pro Fábio, né? Tá. E essa desgraça desse Marlon aqui, Coi? Pelo amor de Deus, cara. Cada vez eu quero mais raiva desse cara, meu puta. É grosso, grosso. Meu, vai pra puta que pariu essa Siriemma, mano. Pô, meu amor de Deus, gente. Meu, será que na base do Corinthians não tem um quarto zagueiro pra jogar aí no lugar de cimaio, mano? Tem o Gaú. Cadê esse cara que contrataram aí, mano? Já não sabe onde é essa bendita Covid. Já foi um mês que ele tá com a Covid. Todo mundo sabe que ele tá com a Covid. Um jama. Esse cara veio mamar no Corinthians também, mano. Vem mamar, mano. Vai pra puta que pariu. Ele, quem contratou ele. Vai tudo pro esquinto dos infernos, mano. Em janeiro ele joga, Coi. Entendeu? Quando acabou o campeonato ele vai jogar. Vai jogar lá na frota da campo. Próximo ano o Jamerson entra em campo, Coi. É brincadeira, meu. Só acontece no Corinthians, Coi. Todos os clubes contratam jogadores e chegam hoje a jogar no Remo. No Corinthians é seis vezes que o cara entrar em campo. Quando entra não vale bosta nenhuma. Exatamente. Tá difícil, viu, Coi. Meu Deus do céu. Mas é horroroso esse Marlon, né? Jesus Cristo. Deus que me livre, meu. Pega o moleque do Dê de Leite e põe no lugar dessa cinema aí, mano. Exatamente. Podia dar uma oportunidade pro Raul, né? Dizem que muitos torcedores pedem o Raul aí uma oportunidade pro menino. Não, ele dá oportunidade pro Pitão. É, isso aí. O Pitão ele dá. Pelo amor de Deus, viu, Coi. Que nota você dá pro Marlon, Coi? Zero. Zero pra essa cinema. Zero. Quinhentos e zero abaixo do zero. Zero mil graus. Zero cinco mil graus. Zero absoluto. Zero do caralho. E os quinto dos infernos do zero também, mano. E o Gil, Coi? O que você achou? Não, o Gil, né? O Gil mantém uma média, pelo menos, né? É um zagueiro que tem uma média, né? Só que jogar com aquele Marlon lá é triste, hein, gente? É triste, viu? O cara tem que se desdobrar, porque é impossível jogar junto com aquele Marlon lá, né? Vou dar seis pro Gil também. Que legal. Fábio Santos, Coi. Quase entregou a rapadura. É, hoje eu não gostei muito dele, não, cara. Mas, né, tanto jogador, como é que é? Lógico, lógico. Então, vamos perdoar o Fábio Santos, velho. Não foi uma boa partida hoje, não. Mas vou dar cinco pra ele. Tá. E o Gabriel, Coi? O Gabriel jogou bem. O Gabriel é raçudo, né? Todo mundo sabe o que é isso. O jogo dele é isso aí. Eu só não meti o pau no jambolinho é porque ele colocou o Xavier no lugar dele, né? Colocou o Ramiro. Não. O Ramiro entrou no lugar do Cantilho, que não devia ter saído, né? É outro que esse bigato do caralho. Eu não sei que ele tem que ser bigato. Calma aí. Então pro Gabriel eu vou dar cinco também. Depois a gente chega no bigato. Eu sei que você tá querendo dar um dez pro bigato. Vou dar dez. Dez zero pra uma puta esse bigato. Daqui a pouco você fala, Ramiro. Cantilho, Coi. O Cantilho jogou uma partidaça, no meu ver. Jogou bem pra caramba. Eu não sei porque tirou ele, né? Eu não sei. Tudo bem que ele levou pro cartão logo às quatorze minutos, né? Mas mesmo assim ele jogou bem, cara. Jogou bem. O cartão que ele tomou foi injusto, né? Foi. 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 O pilantragem desse maldito Braulio aí, né? Então ele já começou a meter a mão desde ali, né? Então. Eu vou dar sete pro Cantilho, mano. Não sei porque saiu. Até agora eu não sei. O Otero, Coi. É. Também não gostei da partida do Otero. Mas o do Otero é o Otero, né, meu? Eu jamais ia tirar ele pra pôr o... Pelo amor de Deus, pra pôr uma merda naquele Carioquinha, de novo ali e voltar com esse Carioquinha. De novo, mano. É porque o Jonathan Cafu tá gripado. O próximo jogo vem o Jonathan Cafu. Deus é o livre, cara. Que nota se vai pro Otero hoje, Coi? Ah, o Otero... Foi bem também, né? Eu vou dar três pra ele. Tá. Aí ele entrou com o ponto esquerdo, Lucas Piton. Zero. 500, zero abaixo do zero. Zero, três mil graus. Mil graus. Cinco mil graus. Zero absoluto. Tudo quanto é zero. Pra você ficar uma puta desse pitão. E pra quem instalou ele também, mano. Esse pitão não tem jeito não, viu, cara? É. E aí o Luan, pai? O Luan também é ojo de Deus do Livre, hein? Votou a Tirissa de novo, hein? Pelo amor de Deus, meu. Votou a Tirissa. Acho que as lombrigas devem ter tado cria na barriga dele. Cagou aquelas lombrigas lá, mas ficou os filhos lá lá dentro. Porque ele já votou a Tirissa de novo. Eu ia... Meu, pelo amor de Deus, mano. Ô, Luan, vai pra puta que pariu, rapaz. Ele quase fez um gol lá na cadeira, né, Coi? É, chutou em cima do goleiro, rapaz. Chutou em cima do goleiro. Vai pra puta que pariu, rapaz. É, então. Mas eu consegui finalizar. Te nota, Coi? Ah, só por causa daquele chute que ele deu lá, né? Porque, ao meu ver, ele tomou aquela bola lá que foi em cima do goleiro. Então eu vou dar dois pra ele, dois. Legal. E aí, Coi, eu sei travante, Jô, que além de ser expulso, não fez nenhuma finalização do jogo. É outra Siriema. É outra Siriema. Só tem tamanho e bunda, que tá com uma bunda lá que parece um hipopote também, Jô, né? Pelo amor de Deus. Quando é que esse cara vai voltar em forma? Fala pra mim. Quando? Já faz um ano que ele tá aí no Corinthians, gente. Cadê o preparador físico desse time? Cadê? Eu nem sei o nome desse pilantra também, que isso pra mim é pilantra, mano. Pelo amor de Deus. Joga o jornal na minha mão, que você vai ver que em 15 dias ele vai perder tudo aquela bunda. Meu, ele vai ficar fino igual um palito, mano. Joga na minha mão que você vai ver só. E eu não tenho curso de preparador físico, não. Mas eu sei emagrecer, o fim de uma régua de um jogador desse. Então, você vai fazer a mesma técnica do Sid Bacon? Dois sacos de cimento no lombo? Hoje eu vou dar zero pro jogo. Zero. Ai, meu Deus do céu, viu? Ô, Coi, daí no segundo tempo ele tirou o Luan e trocou com o Casales, Coi. O que você achou do Casales? Ah, meu, o cara é pequeno também, né, meu? Vai fazer o quê? Um cercado de zagueiro, né? Um zagueiro tudo alto lá, do Fortaleza lá. Assim mesmo, ele dominou umas bolas lá. Ele jogou melhor que o Jô. O pouco tempo que ele jogou, ele jogou melhor que o Jô, meu ver. Sim. E chutou lá de antes no meio de campo, né? Tentou, pelo menos. E ele já fez um gol, né? Daquele jeito lá, né? Te nota pro Casales, Coi. É, eu vou dar cinco pro Casales. Tá. Tem que sair jogando, viu, Jô Bolinha? Tem que sair jogando. Não é com o Pitão, não, rapaz. Aí, Coi, ele na mesma hora, ele tirou o Otério com o Matheus e tal, Coi. Ah, meu, ele é um Pitão, meu. Pelo amor de Deus, eu pensei que ele ia ver esse Carioquinha jogar, Pai. Pensei que ia afastar ele de vez, né? E volta com esse Carioquinha, mano. E se é um pica-corre, que Deus é lindo, mano? Meu, você não vê nada. O cara só sabe dominar e tocar pra trás. Dominar e tocar pra trás. O cara não cria nada, Pai. Nada, nada, nada. Dominou umas bolas lá junto com o lateral. Vai pra cima do lateral. Vai pra trás, Pai. Vai pra cima do lateral. Nem que você perder, perdeu, mano. Vai pra cima. Tenta uma jogada linha de fundo. Ai, Carioca. Vai pro esquinto dos infernos. Você também, mano. E aí, que nota você vai dar com o Vital? Zero pra esse Vital. Zero. Mas você nunca deu uma nota mais que zero do que o Vital? Não, não merece nem um zero. Eu tenho dó do zero. É, Coi. Ô, Coi, daí ele tirou, nos 35 minutos do seu tempo, ele tirou o Piton e entrou com o Gabriel Pereira, Coi. Até que enfim, ele tirou o bendito Pitão, né? Uns 35 minutos, mano. Aí ele pôs o moleque na fogueira, porque ele entrou e o Jô foi expulso. Exatamente. Aí o moleque teve que virar marcador lá atrás também. Exatamente. É, aquilo que eu falo, mano. Parece que ele quer queimar. Ele quer queimar os meninos da base, mano. É. É verdade. Então não dá nem pra dar nota pro Gabriel Pereira, né? Não dá pra dar nota, porque... Então... Nem participou nada do jogo, só ajudou a marcar lá atrás. Aí, Coi, depois ele tirou o Cantinho e colocou o Xavier. Coi, o que você achou do Xavier? Não, eu acho que não. Ele tirou o Cantinho pra pôr uma puta do bigado. Não, foi, tá aqui, ó. Cantinho... Ah, você vai atrás dessa merda aí? Isso aí é outra frajotagem que tem. Mas vamos falar do Xavier. O Xavier, não importa... Não, o Xavier, o Xavier tem que jogar. No meu ver, o Xavier tem que jogar nesse meio. Então eu vou dar cinco pro Xavier. Ah, o Xavier jogou cinco minutos pra dar cinco. Eu ia dar cinco pra ele. O Gabriel Pereira jogou mais que ele, sem dorada, Coi. Não, o Gabriel não... Ei, Coi. Pelo amor de Deus. Ele entrou lá, né, meu? Ele entrou lá, onde ele pôs ele pra jogar. Ah, o cara ia fazer o que? Ah, o Xavier não gostei muito, não. Eu gostei, gostei. E não se arregou pra ninguém. Foi pra cima. É isso aí, negão. Tem o apoio do Coi. Se você precisar descambar, eu vou ir com essa. Aí o Coi tirou o Gabriel, ficou com o bigato. Perna de cima. Fim de uma puta desse bigato, mano. Esse bicho de goiaba, mano. Eu não sei o que vocês querem ver. Meu, o cara parece aqueles anãos do... Meu, o cara só tem bunda, não tem perna, mano. O cara parece um bujãozinho de gás, mano. O cara não aguenta correr. Pelo amor de Deus. O que que vem desse cara? Falar que esse cara joga bola, meu. Mas, pro esquinto dos infernos, Jambolinha, você, esse tal de bigato. E quem defende esse bigato? Zero nesse filho de uma égua. Zero, zero, zero. Mas tem pouco tempo pra jogar. É zero pra ele. Pouco tempo, muito tempo, é zero. Ele pegou na bola, pai? Eu não vi, né? Zero pra ele. Não pegou na bola. E que nota vai dar hoje pro gloriosíssimo João Bolinha? Zero desse tamanho, João Bolinha. Zero. O zero que caber na câmera, eu dou pra ele. Rapaz do céu, né? O cara vê a evolução do time. Não, não tá vendo a evolução do time. O time ficou praticamente aí oito dias treinando. Eu acho que não treina, né? Pra o meu ver, eu acho que não treina esse time, né? Porque não tem diretoria pra olhar bosta nenhuma, né? Então os caras fazem o que quer lá. Treina robinho, pai. Então, meu, ó. Porque, meu, ficou oito dias poçando o saco esse time aí. Apresentar o futebol que apresentaram. Vai tomando rabo, mano. Complicado, viu, Coi? E aí, Coi? Só pra gente encerrar. Foi pena, você não foi? Isso aqui não foi pena. Todo esse brolo, eu não viu, mano. Se aquilo não for pena. Todo mundo viu, mano. Inclusive, foi dois pênaltis. Pênaltis. Teve dois pênaltis a favor do Corinthians. E eu duvido que se fosse contra o Corinthians, ele não tivesse dado. Exatamente. Na cara do... Esse cara, ele começou o jogo já pitando mal intencionado. Todo mundo notou isso aí, cara. Exatamente. Quando ele amarelou o cantilho, eu já sabia que ele tava mal intencionado. Com 14 minutos. Se isso não for pênalti, Coi, pode acabar o futebol, pai. Tem uma maior vergonha que eu já vi. Pênalti, rapaz. Pênalti mais claro que eu já vi na minha vida. Esse infeliz, eu não tenho nem coragem de ver o VAR, né? Então, por aí você já viu que coisa errada. Sim. O São Jô quer achar o pelo e ovo lá para o São Jô. Garfado, Coi. Foi garfado. Foi tudo arrumado, entendeu? VAR, CBF, juiz. Tá tudo esquematizado para o Corinthians se fuder mesmo, né? E tem mais que se ferrar mesmo pelo lixo de diretoria que tem. Pela bossa de diretoria que tem, que não tem poder ativo, não tem voz ativa, não tem porra nenhuma. E por três anos não vai continuar tendo, viu? Exatamente. Tem mais três anos que não vai continuar tendo. Exatamente. Graças a Deus, daqui de três anos o Neto vai ser candidato a presidente e eu vou ser sócio e vou poder votar, eu vou votar. Uma pouca vergonha, Coi. Pouca vergonha. Mas é isso aí, Coi. Quer mandar um salve para alguém, Coi? Ah, filho, eu estou muito corrido essa semana aí. Não consegui, não vi nem mensagem do pessoal. Peço até desculpa para todo mundo aí. Vamos mandar um abraço aí para o Seu Silva aí, o velho famoso do Conor. Ah, sim, Seu Silva. Seu Silva aí, que ontem participou com a gente nos Vênios da Bola. A origem de Rodrigues aí, o Morsa. Apesar que o Boteco de Timão infernizou de ontem. Esquenta a cabeça não, Seu Silva. É isso aí. Tamo junto, Seu Silva. É isso aí. Pessoal, para quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal. Ajuda a compartilhar aí no grupo de WhatsApp aí com seus amigos aí, pessoal. Deixa o like, deixa o seu comentário, o que você achou dessa partida aí, né? E é isso aí, né, Coi? Vamos ficando por aqui, né? Falou, gente. Um abraço a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.